Sony CyberShot SmileShutter Sorrir ficou bem mais fácil Agora ficou mais fácil capturar aquele sorriso e registrá-lo automaticamente O SmileShutter, tecnologia exclusiva das câmeras Sony CyberShot, detecta o sorriso das pessoas e dispara automaticamente Funcione assim, ative a função SmileShutter e escolha o tipo de sorriso que preferir Sorriso grande, sorriso normal ou sorriso leve Agora é só apontar a câmera para a pessoa que será fotografada O SmileShutter funciona a partir da tecnologia Face Detection, que reconhece as particularidades do rosto de uma pessoa e automaticamente ajusta foco, exposição e balanço de branco Ao detectar uma ou mais pessoas, aparece no visor um quadro ao redor de cada rosto E assim que a câmera detectar um sorriso, ela dispara automaticamente Ajuste também a preferência de quem você quer registrar o sorriso Crianças ou adultos E divirta-se fotografando Sony CyberShot SmileShutter Capture sorrisos mais espontâneos Sony